Petrobras e Confete apresentam Turma Energix em Geopolítica do Petróleo Podem ir se preparando, meninos, porque eu e a Flor estamos prontas para conquistar o mundo. O petróleo do mundo todo é nosso! Muito louca a maneira como o petróleo se formou, né? A palavra petróleo tem origem no latim petroleum, que significa óleo de pedra. Ele é um hidrocarboneto, formado por átomos de carbono e hidrogênio, que levou muitos milhões de anos para ser criado pela natureza. Há muito tempo, diferentes povos fizeram uso do petróleo, que brotava espontaneamente na superfície do solo. Foi o caso dos egípcios, que usaram o mineral na construção de pirâmides, na conservação de múmias e até como combustível para dar dos incendiários usados nas grandes batalhas. E aí, pai? Perdeu alguma coisa dentro da geladeira? Oi, filhão. Você tá aí? Eu tô procurando alguma coisa pra tapar o estômago. Acordei morrendo de fome. Puxa, pai. Mas você não podia pensar no que quer comer antes de abrir a geladeira? Uma geladeira de porta aberta gasta muita energia. A tal regra era chamada regra da captura, aquela em que o direito da propriedade abrangia, além da superfície do terreno, seu subsolo e até o seu espaço aéreo. Isso significava que o proprietário do terreno era o dono também do petróleo encontrado no subsolo da sua fazenda, e fazia com ele o que bem entendesse. As reservas de petróleo existentes no mundo inteiro estão calculadas em cerca de um trilhão de barris de petróleo. Até agora, as mais conhecidas estão concentradas no Oriente Médio, que chega a ter 66% do total mundial. Depois, vem as províncias petrolíferas do Mar Cáspio, que são potencialmente as mais produtivas. Já os países do primeiro mundo, que consomem muito mais do que produzem, são superdependentes do petróleo importado. O Japão, a Alemanha, a França, a Itália, a Holanda, só pra citar alguns, não possuem reservas nem pra um ano de consumo. Os Estados Unidos importam muito mais do que produzem. Atualmente, eles importam mais de 20 milhões de barris por dia. Já imaginaram? Nossa! Já vi que na volta você vai ter mais coisas ainda pra contar. Ih, mas não precisa esperar pela volta não, pai. Nessa ida mesmo, eu ainda tenho muita coisa pra te ensinar. Vamos que vamos! Pode falar que eu sou todo ouvido. É bom você prestar atenção mesmo, porque o que eu vou falar é muito importante. Antes de a gente entrar no carro, eu reparei que o pneu tá com pouco ar, pai. Você sabia que isso aumenta o consumo de combustível e ainda pode causar um acidente? Com a mudança de pequenos hábitos no nosso dia a dia, a gente pode usar a energia de maneira mais racional, reduzir os gastos e ainda contribuir pra preservação da natureza. Sim, senhor! Tô indo nessa, paizão! Até a volta! Se você quiser saber um pouco mais sobre nós e a nossa galera, é só entrar no endereço www.petrobras.com.br barra Espaço Conhecer. E pra conhecer um pouco mais sobre o Compete, acesse www.compete.gov.br na internet. A gente te espera por lá!